Olá, eu sou a doutora Patrícia Schabinap, sou de Sertãozinho, São Paulo. Vim contar um pouquinho pra vocês meu antes e depois do curso do professor L. Venance de Ortopedia Funcional dos Maxilates. Quando eu saí da faculdade, eu já me senti muito frustrada. A vida, no começo da carreira odontológica, não é fácil. A gente tem que buscar muito conhecimento, a gente tem a luta diária que todo mundo já conhece dentro da odontologia. E a parte clínica me forçou a buscar a minha primeira especialidade, que não era a especialidade que eu queria. Quando eu fiz isso, eu me tornei uma profissional 100% frustrada. Eu era triste, eu não era financeiramente bem remunerada, eu não dormia porque eu sempre tinha aquele problema de não conseguir atingir o que eu esperava de mim mesma. Foi aí que eu resolvi dar uma segunda chance na minha profissão, porque eu já tava pensando em fechar consultório, em desistir, em partir pra outra carreira, em abandonar a odontologia. Consegui pagar a especialização. Porém, o conhecimento não era total o que eu precisava. Como praticamente todos os cursos, sempre tem aquilo que fica faltando e parece que é uma enrolação absoluta naquele assunto e você não consegue atingir aquilo que você espera. Foi quando uma amiga minha falou do curso do professor Helio Venâncio. Quando ela me falou que ia fazer o curso, eu resolvi ir assistir a aula inicial dele. Eu já seguia ele no Instagram, mas nunca tinha tido essa vontade de fazer um curso com ele. Quando eu assisti o vídeo, eu falei assim, será que vai ser isso que ele tá prometendo? Ele tá falando que eu não deveria perder essa oportunidade. Eu escuto ou não escuto? Foi quando eu resolvi escutar a voz dentro de mim de novo, que me falava, dá a cara tapa de novo, vai atrás, quem sabe é esse que tá faltando. E não me arrependi, não me arrependi por um segundo. Assim que eu assisti o primeiro módulo, eu falei assim, achei. Achei o conhecimento que estava me faltando. Achei um profissional que consegue me transmitir o que eu preciso, o dia a dia do meu consultório. E eu fiz o curso, sou 100% realizada. Sou mais feliz, eu tenho mais pacientes, os meus pacientes indicam outros pacientes e eu sou muito, muito, muito mais realizada. E eu fiz o curso, eu sou muito, 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 muito. Obrigado.